Boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui, eu sou moderador do painel, infelizmente o Valfrido Valdi não consegue estar aqui conosco, porque muitos compromissos nesses dias, o título do painel é Andranga do PCC, como todos sabem, eu apresento os palestrantes que são Lincoln Gakija, que muito provavelmente todos conhecem, Lincoln Gakija é o promotor de justiça brasileiros, integrou o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo, é um presidente prudente, investiga há duas décadas sobre o primeiro comando da capital, o PCC. Outro palestrante é um promotor de justiça da Itália, que chama-se Giovanni Bombardieri. Giovanni Bombardieri é o procurador-chefe da direção investigativa antimáfia de Rádio Calabria, ele é especializado em direito e tem fogo em criminologia e atividades criminais relacionadas à Andrangheta. Então, agora passo a palavra ao promotor Gakija, que vai apresentar uma relação para todo mundo. E depois? Bom, eu vou pedir licença. Pode ficar aí, Bombardieri. Vou pedir licença para ficar em pé. Acho que daqui do cantinho dá para falar para vocês. A ideia aqui é em 20 minutos a gente fazer uma exposição bem rápida sobre a evolução histórica do PCC e por que a gente está considerando o PCC uma máfia hoje, bem como as relações do PCC com as máfias, sobretudo com a Andrangheta, que é um objeto desse painel hoje, com a principal máfia mundial hoje, que é a Andrangheta italiana. Então, eu vou apresentar alguns slides justamente para fazer para os senhores essa conexão entre o PCC e hoje o PCC com o status de máfia e as ligações do PCC não só com a Andrangheta, mas também com outras máfias italianas. Eu vou pedir para ele mudando para mim lá, vamos ver se vai dar certo. O título aqui é o crescimento do PCC na Europa, suas ligações com a Andrangheta. Pode passar que vai ser bem rapidão. Não vou me ater a termos e nem ensinamentos doutrinários, o motivo aqui hoje não é uma aula. Então, evidentemente, o PCC é uma organização criminosa, não só na legislação brasileira, mas nos termos da Convenção de Palermo. Pode ir passando para mim, por favor. Origem do PCC, eu acho que aqui no Brasil todo mundo já tem conhecimento. O PCC é uma organização criminosa de origem do sistema carcerário, foi criado lá na Casa de Custódia de Itaubaté, em 1993. Motivos, né? Isso são os motivos que os próprios presos alegam para a criação do PCC, que era a insatisfação com a opressão, as injustiças praticadas pelo Estado, no caso do Estado de São Paulo. Protesto pelo denominado Massacre do Carandiru, que foi a grande rebelião que gerou 111 mortes em outubro de 92. E eles pretendiam também, com a criação do PCC, ser a desativação da Casa de Custódia de Itaubaté, que era uma cadeia de castigo no Estado de São Paulo. Esses eram os fundadores originais do PCC, lá que em 1993 se reuniram, lá em Itaubaté e fundaram o PCC. Os principais Cezinho e Geleão, tínhamos o Ducara Gorda, o Misael, o Paixão da Fé, o Antônio Carlos o Bicho Feio e o Isaías Esquisito. Então daqui eu destacaria o Cezinho e o Geleão, que foram os dois principais líderes, né? Realmente os primeiros líderes do PCC. E também destacaria o Misael, né? O Misael teve preso comigo lá no interior de São Paulo, na peritenciária 2 de Venceslau, na verdade. E o Misael foi o grande idealizador da doutrina, né? Do estatuto, o primeiro estatuto do PCC foi escrito pelo Misael. Pode passar. E o Misael pode passar também. Onde ele teve as suas inspirações para escrever o estatuto e por que que eu digo que as ligações do PCC com a máfia são muito anteriores, né? A essa década. Isso aqui é uma... Também não vou me ater a isso, é um organograma do PCC que é muito simples, a gente tem um mais complexo, mas serve para dizer que o PCC hoje é uma grande empresa criminosa, tá? Que funciona como uma grande empresa, mas uma empresa do crime, uma multinacional dedicada a tráfico internacional de cocaína para a Europa. Todos esses setores são muito bem divididos, compartimentados, né? Isso prejudica e dificulta muito as nossas investigações, no sentido de que normalmente um setor não se comunica com o outro, né? Integrantes, por exemplo, do setor financeiro não sabem nada do setor que trata do tráfico, por exemplo, não sabem nada das decisões da cúpula e assim por diante. Portanto, as investigações normalmente são longas, né? As minhas duraram às vezes três, quatro anos para chegar até o Marcola, chegar à cúpula. Pode passar, por favor? Bem rapidão, porque são 20 minutos. Aqui é um quadro, né? Com a liderança do PCC, hoje essa liderança está rachada, houve um racha na liderança, a gente já esperava esse racha quando propusemos o isolamento dessa liderança, a identificação e o isolamento da liderança no Sistema Penitenciário Federal. Ali, apenas para destacar, dois daqueles integrantes da sintonia ou da liderança, né? Acima da sintonia final, o Abel Pacheco de Andrade e o Roberto Soriano, eles romperam com o Marcola, hoje é uma situação, né? E está sendo composta uma nova liderança do PCC. Todos esses indivíduos estão isolados no Sistema Penitenciário Federal, tá? Pode passar, que já é uma segunda geração do PCC. Eu costumo dividir o PCC em três fases, né? A primeira fase, que era a fase de constituição, de conhecimento, né? De domínio de território. Nós tivemos vários eventos importantes aqui nessa fase. Um deles foi a Mega Rebelião em 2001, né? Mais de 24 unidades prisionais rebeladas ao mesmo tempo. Pode ir passando adiante. Tivemos aí também eventos importantes, né? Bombas que foram encontradas aí, por exemplo, o estacionamento do Fórum da Barra Fundo, o maior fórum da América Latina. Bomba à frente da Bolsa de Valores em São Paulo, pode passar, né? Que era um ato de natureza terrorista. Tivemos em 2003 ainda, já nessa segunda fase do PCC, que é a fase da ascensão do Marcola, o assassinato do juiz Machado Dias, né? Foi lá em Presente Prudente, inclusive, onde eu resido e trabalho. O Machado, ou Machadinho, como os amigos o chamavam, era meu amigo pessoal. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e de dividir com ele a sua família e a sua amizade. Infelizmente, foi morto em 2003 a mando do Marcola e devido à cúpula do PCC. Pode ir passando pra gente chegar onde interessa. Tivemos os ataques de maio de 2006, aqui todos no Brasil vão se recordar, pelo menos, inclusive os mais jovens devem ter visto, né? Pela Google, pela internet, mas eles pararam a cidade de São Paulo, né? Pararam o estado de São Paulo por conta da remoção da cúpula pro interior do estado, pra penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Queimaram ônibus, foram mortos aí. No total, mais de 400 pessoas, né? Envolvidas em mortes, sendo policiais. A maioria deles, inclusive, suspeitos ou civis. Pode passar. E a terceira fase, né? Que é o que o PCC se dedica hoje, que é o tráfico internacional de cocaína pra Europa. Essa fase vem de 2016 pra cá, tá? Também não vai dar tempo de eu explicar isso com mais detalhes, né? Não é o objeto da minha exposição hoje, mas é a fase em que o PCC praticamente abandonou o sistema carcerário, né? O negócio do PCC hoje é apenas business, né? É tráfico internacional de droga. A gente não tem, eu pelo menos sou promotor de execução criminal no interior, tenho 22 unidades prisionais sob minha correção, não tô afastado das minhas funções, tô no GAECO sem prejuízo, né? Portanto, eu visito essas unidades, falo nos processos de execução e há décadas, mas há muitos anos, mas principalmente depois, já nessa terceira fase, a gente não vê nenhuma reivindicação, nenhuma rebelião, nenhum pedido que veio, por exemplo, determinado pelo PCC pra brigar por alguma melhoria em condições de cumprimento de pena ou do cárcere. Eles simplesmente abandonaram o sistema penitenciário, que foi a mola propulsora e criadora dessa facção criminosa. As más condições do cárcere, a omissão do Estado levou à origem do PCC, que hoje se voltou contra, né? Voltou às costas do nosso sistema penitenciário. Pode passar? É uma empresa. Pode passar, por favor? Que, na verdade, beneficia alguns. Nós tivemos lá, depois de 2010, sobretudo em 2012, pra frente, contatos do PCC com as FARC. Portanto, a gente está diante de uma organização criminosa que tem treinamento e armamento paramilitar. Esses contatos estão documentados, inclusive em investigações nossas. Se trocava, por exemplo, cocaína e armamento, o PCC precisava disso, né? Comprava a cocaína desses guerrilheiros das FARC. Comprava, né? Às vezes armamento também. Teve treinamento militar já naquela época. Pode passar. Teve contato também com a EPP, né? Com o Exército do Povo Paraguai, nas mesmas circunstâncias, né? Fornecendo armamento, droga e treinamento militar, né? Pra integrantes do PCC. Pode passar bem rapidamente. Vamos passar. Principais estados e estados e países com presença do PCC. Pode ir passando. Pode passar. Expansão internacional. Eu quero chegar na máfia, né? O negócio do PCC hoje, evidentemente, é o tráfico de cocaína pra Europa. E isso se explica pela diferença, né? Pelo lucro que eles recebem da venda dessa cocaína. Então, você compra uma cocaína lá, às vezes mil e trezentos, mil e duzentos a mil e oitocentos dólares. E você vai revender hoje isso na Europa de trinta e cinco a oitenta mil euros o quilo. Então, não tem nada no mundo que dê uma lucratividade maior que essa hoje. O cigarro no Paraguai é dez para um. Hoje é um pouco menos. Então, o lucro, a lucratividade do tráfico internacional de cocaína é espantoso. E existe o quê? Muita produção e existe a demanda na Europa, que aumentou trinta e cinco por cento com a pandemia. Então, é um caldo de cultura ideal para que eles se voltem apenas para esse mercado. O PCC, aos poucos, está abandonando o tráfico interno de cocaína dentro do estado de São Paulo. Não é que não vai dominar, vai continuar dominando. Mas o PCC, como organização criminosa, está deixando, aos poucos, de lado essa atividade, entregando para os seus filiados. Muitos criminosos famosos, como o Fuminho, por exemplo, já deu de presente, entre aspas, suas lojas, que eles chamam as biqueiras de lojas, para os seus gerentes. Porque, para ele, é muito mais vantajoso se dedicar ao tráfico internacional de cocaína para a Europa. Um risco muito baixo. Quando perde, perde a droga ou perde, com muita raridade, alguém envolvido apenas naquele carregamento, né? Que acaba preso, mas muito raro. E quando ganha, ganha muito, não é? Então, pode passar isso aí adiante. A questão das fronteiras, eu só gosto de pontuar, né? Para a dificuldade que nós temos no patrulhamento dessas fronteiras. Temos 18, 17 mil quilômetros, quase 18 mil quilômetros de fronteira nos países da América do Sul, de fronteira seca, né? Que a gente fala, claro, tem rios, mas a gente faz fronteira com todos os países produtores, né? Basicamente Bolívia, Peru e Colômbia, e com todos os demais países da América do Sul, salvo com o Chile e com o Equador. Então, é uma dificuldade muito grande. Comparem, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem pouco mais de 3 mil quilômetros de fronteira e até hoje não conseguiu resolver seu problema com o México. Então, não é o Brasil, vamos ser realistas, né? E nesse governo, no próximo, né? Nessa gestão, quando eu falo em gestão de Cristo, não é verdade? Vai conseguir resolver esse problema de fronteira porque ninguém conseguiu. Se os Estados Unidos não conseguiu uma fronteira de pouco mais de 3 mil quilômetros, não vamos ser aqui inocentes a achar que o Brasil vai conseguir um patrulhamento efetivo com uma fronteira de 17 mil quilômetros. Por outro lado, nós temos uma costa oceânica de mais de 7 mil quilômetros. Também muito difícil. 28 países da Europa cabem dentro do Brasil. O Brasil é gigante, é gigantesco. E os problemas também. Pode passar bem rapidinho para a gente ir já para as conexões com a máfia. Aqui são as rotas, pode passar. Pode passar a questão do Porto de Santos, o mais importante da América Latina. O principal porto de saída da cocaína do Brasil. Pode passar. O PCC foi incluído, graças ao trabalho do Ministério Público de São Paulo, na lista do FAC, que é uma lista de sanções, né? Do governo do Tesouro Americano, em que o PCC hoje está equiparado com as principais organizações criminosas do mundo. Então, os cartéis mexicanos e colombianos, as organizações terroristas como Al-Qaeda, Estado Islâmico, e agora nós temos, infelizmente, uma organização criminosa do Brasil que também faz parte dessa lista. Pode passar. Nós conseguimos também, o secretário nacional do Tesouro teve, visitando o Ministério Público, o ano passado, se eu não me engano, e nós tivemos a inclusão de um integrante do PCC como pessoa física individual na lista do FAC. Também é um grande avanço para nós, né? Como investigadores. E aí vamos falar do PCC com a máfia italiana, né? As origens, pode passar. As origens, né? Aqui, conceito de máfia. Muita gente acha que as máfias são só as máfias da Itália, que normalmente são ligadas por laços de sangue e território, né? O Brasil, só que as máfias italianas são uma modalidade de máfia, de organização, criminosa, do tipo mafiosa, né? O PCC se insere também numa máfia, porque ele tem doutrinariamente todos os requisitos necessários para ser considerado uma máfia. Vou apresentar os requisitos para vocês. Pode passar bem rápido. Olha aqui. Então, se vocês enxergarem nesses pré-requisitos, né? Que estão presentes no PCC, nós estamos diante de uma máfia. Então, não sou só eu que estou opinando. Obviamente, o primeiro deles é a ausência do Estado. No caso do PCC, a gente tem uma estrutura hierárquica piramidal, mas ela poderia ser horizontal também. Não é isso um pré-requisito. No caso do PCC, é piramidal. Já mostrei lá o organograma. Exploração de negócios ilícitos. Pagamento e planejamento empresarial. Previsão de lucros. Uso de métodos violentos. Código de condutas rígidas e punições por sua violação. Corrupção de agentes públicos. Infiltração nos poderes do Estado, que esse é um dos piores que nós estamos vivendo na atualidade. A aproximação com a comunidade. Isso é um requisito muito importante. Todas as máfias, elas conseguem ganhar aí um certo, vamos dizer, uma simbiose com a própria comunidade. Ou seja, eles estão onde o Estado falta, eles fornecem algum tipo de serviço, que pode ser inclusive a proteção ou segurança, onde o Estado não alcança. E eles ganham uma simpatia. Em troca disso, eles acabam ganhando uma simpatia de algumas comunidades onde eles estão presentes. Isso é no mundo todo. Compartimentação e divisão de tarefas daquelas setores todos. Atuação transnacional. Formação de um Estado paralelo. E os tribunais do crime. Uso de meios tecnológicos sofisticados. Conexão local, regional, nacional ou internacional com outras organizações criminosas. E hoje, infelizmente, eles possuem expertise no branqueamento de capitais. Eu faço a palestra, uma parecida, faz cinco ou seis anos. E eu colocava aqui, PCC, organização criminosa pré-mafiosa. Porque ele não tinha o último requisito, que é expertise no branqueamento de capitais. E eu sempre dizia, brincando inclusive, não se assustem. Porque quando esses presos da Lava Jato, fazendo aí uma comparação com a criação do Comando Vermelho, quando lá na época da Falange Vermelho, os criminosos políticos foram colocados na mesma prisão que os ladrões de banco e criminosos comuns, virou a primeira facção do Brasil, que foi a Falange Vermelho. Eu imaginava, olha, quantos presos da Lava Jato, que tem expertise na lavagem de dinheiro e na engenharia financeira do crime, se unirem com os presos comuns, nós não temos problema. Não precisou acontecer isso. Primeiro que ninguém foi preso. Começando por aí, né? Na Lava Jato, eu pelo menos desconheço. Nas prisões de São Paulo, não tivemos ninguém. Um delata, 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 delata e no final, muitos poucos foram presos ou quase ninguém. Mas não precisou. Eles atingiram esse status de máfia. Hoje eles têm, infelizmente, a expertise no branqueamento de capitais. Pode passar bem rapidamente. Aqui, o primeiro contato do PCC com a máfia italiana foi com a Camorra, por conta dos irmãos Torce, né? Bruno e Renato Torce, que eram lá de Nápoles, tinham cometido sequestros para a Camorra e foram condenados lá, fugiram para o Brasil e acabaram presos na casa de detenção de São Paulo, né? Pode passar rapidamente. Aqui é a ficha de um deles, né? Do Bruno Torce. Lá, as passagens que ele teve para o sistema prisional paulista. E ele teve preso junto com fundadores do PCC, principalmente com o Israel, né? Pode passar. Aqui é a ficha, se eu não me engano, do Renato. Pode passar, do irmão dele. E aqui são cartões postais que os irmãos foram extraditados para a Itália e ele se correspondiu com o Israel aos cartões postais, porque isso é feito uma verificação das correspondências que chegam. E isso aqui ficou registrado na época. Lá de Roma, eles mandaram cartões postais, trocaram correspondência com o Israel, que foi o idealizador do PCC. Pode passar. Aí tivemos outros criminosos famosos. Domenico Pelli esteve em 2016 em São Paulo, hoje está preso na Itália. Pode passar. Esse já é da Andrangeta. Aqui o Nicola Assisi vivia como um comerciante argentino, foragido da Itália também. Ele e o filho, o Patrick Assisi, viviam na Praia Grande com documento falso. Pode passar. E acabaram sendo presos graças ao trabalho aí que partiu da Itália, né? Partiu lá da polícia italiana, junto com a procuradoria. Eles foram localizados em São Paulo, na região da Praia Grande, onde inclusive tinha um restaurante lá. E foram presos o Nicola e o Patrick Assisi estão aguardando a extradição para a Itália. Um está aqui em Brasília, o pai está aqui no presídio federal de Brasília e o filho está em Campo Grande, se eu não me engano. Pode passar. Aqui nós temos o André do Rep, também, né? Criminoso famoso, aqui um dos maiores narcotraficantes do Brasil, que teve contatos com a Andrangeta também, né? Numa das operações, a Operação Oversi, da Polícia Federal, ele teria encaminhado, né? Junto com seus comparsas, mais de quatro toneladas de cocaína para a Itália. Acabou sendo solto uma liminar do STF, infelizmente, né? Lutei muito com relação a isso, mas infelizmente o André foi solto, essa liminar depois foi caçada e nós nunca mais conseguimos capturar. Provavelmente vai levar muito tempo para que isso ocorra. Pode passar. Aqui também a questão aí das conexões, né? Eles têm o mesmo advogado hoje, o André e o Patrick, pode passar. Esse sim é uma prisão importante. O colega procurador italiano aqui, o Bombardieri, sabe disso. É trabalho deles na Itália, né? Contaram com o apoio da Polícia do Carandaco, já estou terminando, com o apoio, inclusive, também da Polícia do Uruguai, também da Polícia Geral Brasileira. Pode passar. Então, um dos maiores líderes da Andrangeta estava foragido no Brasil, foi preso, o Roco Morabito, na Paraíba em maio de 2021, já foi extraditado para lá. Pode passar. Com ele, pode passar, né? As notícias da prisão dele, com ele foi preso também o Vicenço Pasquino, que está sob poder lá das autoridades italianas, né? E também foi preso junto com o Roco Morabito. E nós temos aí muita pretensão em colaborar com a polícia e com a Procuradoria Italiana com relação a este preso. Pode passar. E já terminando, né? As conexões do PCC lá no Paraguai. Passa, por favor. Pode passar. O procurador paraguaio que investigava lá ligações da máfia italiana com o PCC, o Marcelo Pesce, foi assassinado na Colômbia. Pode passar. E já vamos para o encerramento, né? Pode ir passando. A Polícia Europeia já considera o PCC como máfia. As ligações do PCC com outras máfias, como a máfia albanesa, que é uma das mais violentas hoje do mundo. Pode passar. Aqui, ligações também do PCC com a máfia sérvia, né? Já ouve a prisão aqui do Nesic, né? Do filho, na verdade, do Alexander Nesic, o filho do Goran Nesic, né? Que é um dos líderes da máfia balcânica. Foi preso em São Paulo. Pode passar. Pode ir passando. Ligações do PCC com eventuais com o Hezbollah. São notícias de apreensão. Pode ir passando, por favor, rapidamente, que eu já vou lá para o meu encerramento e deixar o colega falar. Só queria falar rapidamente aqui sobre a lavagem de dinheiro também, mais dois minutinhos, viu? Já utilizaram postos de gasolina, lojas de automóveis multimarcas, multimarcas e móveis, construtoras, casas de câmbio no Paraguai, bancos digitais e fintechs, que é o assunto do momento hoje, infelizmente, os bitcoins e empresas de ônibus, né? Todo mundo que acompanhou aí pela mídia a operação que nós deflagramos lá em São Paulo, né? A operação fim de linha, que ficou bem caracterizado, que o PCC capturou uma parte do transporte metropolitano da maior capital da América do Sul, né? E uma das maiores cidades do mundo. Pode passar. Outras atividades que eles podem ir passando rapidamente, que eles se dedicam, pode passar. Eu não vou falar aqui sobre o banco do crime, as fintechs, pode passar, que estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro. Algumas igrejas foram utilizadas também. Aqui pode passar. Não precisa nem pôr a reportagem. Pode passar adiante. Pode passar adiante. Isso. Vai passando. Operação fim de linha. Nós deflagramos lá. Possivelmente teremos uma segunda fase. Pode parar aqui um pouquinho. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, para poder, depois a gente iniciar o debate, é que não há dúvida nenhuma, né, de que houve uma negligência do Estado. Eu falo do Estado de São Paulo e claro que eu me incluo, porque eu sou promotor lá há 33 anos, né? Então, de alguma maneira, eu também falhei durante essa evolução, porque de uma pequena facção que foi criada dentro do presídio, virou hoje a maior organização criminosa, com certeza, da América do Sul e uma das maiores do mundo. Hoje é a que mais cresce, não tenho dúvida nenhuma. Uma organização que arrecadava, por exemplo, em 2010, em torno de 8 a 10 milhões de reais por ano, hoje arrecada 1 bilhão de dólares por ano. Só na Operação Sharks, que eu coordenei em 2020 em São Paulo, ficou comprovado que eles mandaram mais de 1 bilhão de reais para o Paraguai de 2019 e 2020. Então, quando a gente vai falar e vai ter algumas palestras hoje, de jornal sobre seguir o caminho do dinheiro, nós temos uma grande dificuldade, porque o dinheiro não está no Brasil. Esse dinheiro, inclusive, que foi mandado para o Paraguai através de dólar cabo, foi mandado através de doleiros, era relativo ao tráfico interno de cocaína e de droga do PCC aqui no Estado de São Paulo. Por quê? Porque eles pagam uma taxa de 10% para o doleiro para encaminhar esse dinheiro para fora. Então, ia para uma casa de câmbio no Paraguai e dali por diante a gente não conseguiu rastrear. E o dinheiro que eles arrecadam na Europa, esse sim, que é em torno de 4 vezes o que eles arrecadam aqui no Brasil, hoje o carro-chefe é o tráfico internacional de cocaína, por isso que a gente faz uma projeção de 1 bilhão de dólares, em torno de 5 bilhões de reais de arrecadação anual, esse dinheiro não vem para o Brasil para pagar mais uma taxa para o doleiro. De lá da Europa, através de operadores financeiros, ele já vai para o Paraguai ou vai para a Bolívia. Então, toda arrecadação do Estado de São Paulo, ela é recolhida semanalmente entregue para operadores financeiros, para doleiros. Então, quando a gente falar, por exemplo, o rastreamento do dinheiro, quando a gente falar, por exemplo, em operações para asfixia financeira, nós temos que incluir necessariamente nesse debate os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Não dá para se tratar hoje por quê? Porque esse dinheiro não está no mercado financeiro formal, não está em banco. Então, não dá para eu bloquear uma conta no banco. O dinheiro não está no banco. O dinheiro está fora do Brasil. Então, se eu não tiver uma colaboração do Paraguai, por exemplo, da Bolívia, que é mais difícil, mas pelo menos no Paraguai, porque muita coisa sai através de casa de câmbio, e para isso nós precisamos de um esforço nacional, de uma coordenação nacional, inclusive, que envolva os países aqui da América do Sul. E o que eu vou falar hoje, já um spoiler, viu, Arnaldo, que eu pretendo falar amanhã, é que com a evolução das organizações criminosas, com essas conexões, como nós vamos ver aqui com a Andrangheta, que o crime organizado, por exemplo, não precisa mais de fronteira. O crime organizado não tem fronteira mais. Nós temos fronteiras. O Tarso Gerro, hoje, de maneira muito brilhante, deu umas pinceladas sobre isso na fala dele. A geopolítica do crime organizado vai mudar as fronteiras territoriais dos países. O que a gente tem por fronteira hoje, para quem levar para a Amazônia, por exemplo, a região amazônica, ela só existe no Atlas. Ela só existe no papel, porque fisicamente não há divisão, às vezes, e a própria população ali também, os criminosos, passam daqui para lá, de lá para cá, etc. O colega da Defesa me disse hoje que, por exemplo, na questão do ouro, eu coloquei lá o garimpo ilegal, que também é uma atividade. O Peru, ele exporta duas vezes mais ouro do que ele produz. E o Brasil, em consequência, exporta 50% do que ele produz. Algo está errado nessa equação. Não é verdade? Então, a gente tem que imaginar que o futuro hoje é a integração, não só interna, que já é difícil. Nós estamos tratando de 26 estados e mais o Distrito Federal, cada estado com duas polícias, com mais as polícias agora municipais, com as polícias penais, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com as Forças Armadas. Já é uma dificuldade a integração, mas é possível. É possível. E a gente tem que ter também essa integração com os países vizinhos. É isso que a Europa faz com sucesso. Por exemplo, a Operação Eureka, que prendeu o rouco por hábito, envolveu mais de 14 países na Europa. Todos eles trabalhando junto, com legislações diferentes, às vezes com línguas diferentes, mas sentados na mesma mesa. Ok? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar e é só para fazer uma introdução. Obrigado, viu? Pode encerrar a minha parte. Obrigado. 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 Agora, Giovanni Bombardieri, cos é o Andrangheta? Quale são as projeções internacionais do Andrangheta e o seu papel no narcotrafico internacional? E se existem rapportos entre Andrangheta e o PSC? Vou fazer uma tradução e depois chega. Sim. Não, eu vou fazer isso aqui. O que é o Andrangheta? Não, não, não. Depois eles têm que pôr somente as perguntas. O que é o Andrangheta? Quais são as evoluções internacionais da Andrangheta e sua posição no tráfico de drogas internacional? E se há ligações entre o PSC e o Andrangheta? Passo a palavra ao promotor. Com licença. Com licença a irmão. Eu sou o Sebastião de Domestrário. Mercado a Direção Distrutturale Antimafia de Reggio Calabria. Reggio Calabria é o sul sul da Itália. É a província onde os visitam, as propriedas foram as famílias, as famílias de Andrangheta operais. Não posso dizer famílas de Andrangheta. Com licença? Com licença. Com licença. Não finiremos mais. Eu disse, eu sou Giovanni Bombardieri, ele é o promotor-chefe da a procuradoria geral do Reggio Calabria contra Andrangheta. Dicevo, não se pode falar de Andrangheta calabresa, porque Andrangheta tem origem calabresa, mas Andrangheta é em todo o mundo. Não se pode falar de Andrangheta como uma mafia da Calabria, porque ela tem ligações em todo o mundo. Segundo algumas estimes recentes, Andrangheta é presente em 5 continentes e em 42 nações. Sobre os últimos estudos, Andrangheta fica em 5 continentes e em 42 países do mundo. É uma organização criminale connotada pela mafiosidade, originária da Calabria. É uma organização unitaria com um vertice collegial. É uma organização que nasceu lá na Calabria, mas que tem uma direção geral única. É uma estrutura familiar e isso é um dado muito importante que explica também os rapportos que existem com as mafias da Calabria. A estrutura familiar da Andrangheta explica também as razões das ligações com as mafias da América Latina. Funda-se na tradição do território e tem também algumas ligações sacramentas que eles utilizam e que misturam também as coisas para constituir essa união muito forte. Por muito tempo se achou que o problema da Andrangheta era o problema da Calabria. Então não era uma coisa que deveria ser elevada a um perfil político, nacional. Mas se considerava uma mafia dos agricultores, do controle dos terrenos. Se achava que era uma mafia dos camponeses. E, ao contrário, a Andrangheta é um problema internazional. No ano 70, 60, 70, 80, existem projeções estabais de costas de Andrangheta no Canadá, na Austrália e nos Estados Unidos. Do ano 60, do século passado, já tem certeza que tem Andrangheta no Canadá e nos Estados Unidos da América. Andrangheta é um problema internazional que tem uma importância fundamental no narcotrafico internacional e na sua capacidade de infiltrar a pública administração e a economia legais. Ela atua muito na área do trafico de drogas. Ela consegue muito infiltrar se dentro das instituições públicas, sobretudo sob o perfil de dinheiro. Essa força ligada ao trafico de drogas nasce no porto de Gioia Tauro, na Calabria. E nasce com uma svolta ligada a um homicídio excelente. Nasce com algumas pessoas que deram início a essa coisa. Entre os anos 1974 e 1976, mataram os líderes históricos de Andrangheta. E quem os uccise não pegou o posto deles, mudando a posição da orientação de Andrangheta. Prima se era contrário ao narcotrafico. Antes Andrangheta não mexia com o trafico de drogas. E, invece, i novos boss avevam como business, como atividade principale, o narcotrafico. As novas lideranças que mataram a velha, o objetivo era o trafico de drogas. A atividade principal. E iniziaron a traficar com o Canadá, com os Estados Unidos. Iniziaron a fazer esse trafico com o Canadá e com os Estados Unidos, antes de tudo. E, por quanto riguarda a força de Andrangheta, uma outra svolta epocale naquele tempo foi o fato de poder consentir aos indranghetistas, que com um juramento, com um rito, se associavam na Andrangheta, a poder ter rapportos com outras organizações. Magistratas, polícia, massoneria. Uma outra coisa típica desse momento que mudou a associação criminosa é que as pessoas que fazem parte da Andrangheta conseguiram se ligar com as instituições públicas italianas dentro dos Estados, da maçonneria, que é uma associação segreta que há na Itália. Antes, o criminoso da Andrangheta não podia mexer com policiais, com juízes, com a maçonneria. A nova linha, a nova direção de Andrangheta é o objetivo de infiltrar o Estado. Há criado um novo grado, por que quem chegava ao grado de santista, o grado de nova criação, era legitimado de ter rapportos com a polícia, com os carabinheiros, com os magistrados, com a maçonneria, com a empresa. Quem chegou a um patamar alto da organização pode conversar com o Estado, pode conversar com o policial, com os juízes e com essa associação segreta que é a maçonneria, tentando infiltrá-las. E por causa dessas atuações que eles tiveram, ela se infiltrou nas instituições públicas da Itália, antes de tudo e depois de outros países. Basta pensar que, desde 1991, quando foi a lei, está varada a lei, ao 2024, foram 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 fechadas em Itália 384 consígides comunais por mafias. 384 ammignações foram foram fechadas porque tinham infiltráção em mafios. De 1994 até 2004 fecharam 384 as prefeituras porque os juízes, o Ministério Público da Itália teve provas que estavam completamente infiltradas as prefeituras. 384 em 15 anos. É um período também, no final dos anos 80, todos os anos 90, a Andrangheta inizou outra atividade criminosa que sequestra as pessoas, sobretudo de famílias ricas. É, apunto, ao fim de riuscir a ottener grossas somas de dinheiro para poder investir no narcotráfico. E qual é o objetivo? Que essas famílias poderosas, muito ricas da Itália, paguem para que seus filhos não fiquem mortos e todo esse dinheiro que eles conseguem juntar com essa atividade alimenta o tráfico de drogas deles. Se eles compram drogas. L'Andrangheta, como eu disse antes, é sempre sido considerada um problema só da Calabria e da Itália. Né prova o fato que no norte de Europa, onde pure o Andrangheta c'era, não veniva considerada um problema. No norte de Europa não se achava um problema, Andrangheta. Mas não é verdade. A Andrangheta já tem certeza do Ministério Público da Itália que pelo menos do início dos anos 80 ela já estava atuando. E isso porque Andrangheta, em quei territórios, no norte de Europa, se limitava a investir dinheiro e metteva fluxos de dinheiro nell'economia legale. Acquistava restaurantes, imobili, empresas, empresas e então veniva vista como um fluxo de dinheiro. Porque os países do norte da Europa, então o policial, os juízes, os ministérios públicos achavam que não existesse Andrangheta. Porque por 20 anos Andrangheta, o que fez nesses países do norte da Europa, da França, da Alemanha, da Noruega e todos os outros, ele investia o dinheiro, comprava restaurantes, hotel, empresas e depois iniciava a gerenciar essas atividades diretamente. Nel 2007 houve uma estrada em um restaurante de Duisburg, na Alemanha, de cidadãos calabreses. Nel 2007 houve um assalto com muitos mortos em Duisburg, que ficam na Alemanha. Gente que era partida da um país da Calabria para amassar essas pessoas por uma faiada, por um encontro entre coisas. Mataram pessoas da Calabria que viviam lá na Alemanha, que eram infiltradas e o objetivo deles era reinvestir o dinheiro da Andrangheta na Alemanha, mas brigaram com as famílias que tinham ficado na Calabria. Então algumas famílias da Calabria foram lá na Alemanha e mataram todo mundo. No final dos anos 90 mudou a trajetória da Andrangheta no norte da Europa. O objetivo não era mais investir o dinheiro, mas controlar completamente o tráfico de drogas do norte da Europa também. E depois ela controla, infelizmente, os portos de Anversa e de Rotterdam. Conseguiu, agora desculpe, eu não sei a pronúncia dessas duas cidades, e se infiltrou muito e agora controla bastante esses portos, infelizmente. Então o colega Gakia fazia referimento à Operação Eureka, que é uma operação que parte da colaboração da Procura de Reggio Calabria com quatro procuras tedescas e a Procura Federal do Belém. Agora, o promotor Gakia, na fala dele, na parte final, ele falou da Operação Eureka. Essa operação foi gerenciada da Procuradoria, onde o Procurador-Chefe, e o Giovanni Bombardieri, e juntaram-se outros quatro ministérios da União Europeia, da Alemanha? Quatro da Alemanha e um da Belgia. E então, isso porque sempre mais c'estão de colaboração para compreender o que é o Andrangheta e o que está acontecendo em estes países. Agora mudou os ministérios públicos do norte da Europa, estão pedindo ajuda aos ministérios públicos da Itália, porque agora eles sabem completamente que os países deles estão completamente infiltrados da Andrangheta. E pediu ajuda. A Andrangheta o que fez também. Nos anos 90, fizeram acordos com as máfias da Colômbia, dos países de produção de cocaína, sobretudo. A Andrangheta é sempre sido considerada, da estas organizações criminales sud-americanas, um socio afidável, fidado. A Andrangheta, para as máfias da América Latina, sobretudo a Colômbia, o Peru, a Bolívia, foi considerada um socio de confiança. Para a Europa, o socio de confiança dessas mafias da América Latina é Andrangheta. Eles falam com eles. É sempre stata uma percepção de afidabilidade da Andrangheta, que nasceu também do fato que, em que anos, em Itália, as outras máfias sofreram o fenômeno do pentitismo, ou do colaborador de justiça. Por que eles escolheram Andrangheta também? Por que nos anos 90, desde o início dos anos 90, outras máfias da Itália, a mafia, a Camorra, viveram a experiência da delação. Muitos iniziaram a falar. A Andrangheta era a única máfia da Itália que ninguém falava. Se um era preso, ficava quieto lá na prisão, sem falar. Isso era devido ao fato, ao carácter familiar das organizações andranghetistas. Le cosca de Andrangheta se chamam por nome de família. La cosca Morabito, parlávamos prima de Tamunga. La cosca Pelle, parlávamos prima de Pelle. Ciascuna cosca ha o nome da própria família. Le altre cosca, le altre organizzazioni criminali, se distinguono per luogo ou per territorio. L'Andrangheta se distingue por família. Questo impediva que un arrestato parlasse del proprio padre, del proprio fratello, del proprio cugino. Ed era sconosciuto il fenomeno del pentitismo. Qual è la differenza da organizazione andrangheta rispetto alle altre máfias italiane? Que è una organizazione familiare. Todas le famiglie se juntano e tutte sono mafiosas. Então non è una questione di territorio. Io voglio controllare una area, non sei, come è in Sicilia, io controllo la area di Palermo, la area di Trapani, cada uno se divide il territorio. Ma è una questione di famiglia, quindi è un pacto di famiglia, e non si chebra questo pacto, perché se uno dice, i loro figli, la sua esposa, va in prison. Inoltre l'Andrangheta già negli anni Ottanta ha iniziato a inviare in Sud America, in Colombia in particolare, propri sodali, che si sono stabiliti in quei territori e hanno costituito il punto di riferimento, i referenti di tutte le organizzazioni criminali italiane. Inoltre l'Andrangheta, l'Andrangheta enviarono emissari, di confianza di loro, persone delle famiglie, di ogni famiglia di Andrangheta, decidono che le inviare in America Latina per iniziare questo progetto di ligazione con le mafie d'America e la Cina. E loro avevano poi il dialogo con le mafie d'Italia. Solo loro parlavano con le mafie d'America e la Cina. Parliamo di broker di narcotraffico del livello, faccio alcuni nomi, Santo Scipione, Roberto Pannunzi, che sono broker che sono stati arrestati in Colombia dopo decenni di latitanza. Esempi, Santo Scipione e Roberto Pannunzi sono due crocs di Andrangheta che sono stati arrestati in Colombia. Avevano una famiglia in Colombia, avevano una vita loro in Colombia. In Colombia erano una ligazione tra la mafia anarcho di Andrangheta e Andrangheta. Basta pensare a Morabito Tamunga, Morabito Rocco, che dal 1992, che era latitante ed è stato per lungo tempo secondo quanto è stato ricostruito per molti anni inizialmente in Brasile, poi è andato in Uruguay e poi dopo essere fuggito dall'Uruguay ma poi ci torniamo è ritornato in Brasile ed è stato arrestato. esempio, Morando Tamunga, che è un uomo di Andrangheta, lui fu al Brasile nei anni 80, viveva nel Brasile, dopo, perché aveva problemi, potrebbe essere preso, fu per l'Uruguay, è stato in Uruguay e poi voltò nel Brasile. Quindi, lui ficò 30 anni vivendo entre il Brasile e Uruguay con la famiglia montando tranquillo indo per le ruole e facendo attività criminose nel Brasile e nel Uruguay. Alcuni anni addietro ho interrogato personalmente negli Stati Uniti un comandante paramilitare colombiano, un grossissimo narcotrafficante. Alcuni anni attrae lui conversò con un grande narco colombiano, paramilitare, come promotore. E lui ha rivelato che in un periodo storico lui fu arrestato nel 2008 e trasferito negli Stati Uniti e trasferito negli Stati Uniti dell'America. Lui raccontò che alcuni calabresi residenti in Colombia che trafficavano con lui per l'andrangheta gli avevano proposto di diventare loro gli unici referenti del suo cartello in Europa. Cina gli è proposto di essere gli unici che parlavano con lui sull'artel di tutta Europa. Quindi parla con noi e poi parliamo con tutta l'altra mafia d'Europa. Naturalmente lui ci disse che non aveva accolto questa proposta perché aveva affari in corso. Ma il fatto che degli indranghetisti si potessero permettere di fare una tale proposta ci dà conto di quanto fosse importante il legame in quei territori. Ma questa scoperta sapere che l'andrangheta ha coraggio di procurare uno dei maggiori narcos da Colombia facciamo un patto solamente entre noi narcos da Colombia e l'andrangheta per tutta Europa a forza d'andrangheta. Tra il 2001 e il 2024 al porto di Gioia Tauro sono stati sequestrati 79 containers per circa 40 tonnellate di cocaina purissima. E che poteva essere tagliata fino a 4 volte con ricavi fino a 13 miliardi di euro e con questa droga 13 milioni di euro si poteva fare. Ma per capire quanto è importante nel narcotraffico internazionale il porto di Gioia Tauro occorre pensare che nel 2021 la droga sequestrata a Gioia Tauro ha rappresentato il 97% della droga sequestrata nei porti italiani. La droga che fu sequestrata nel porto di Gioia Tauro è un 97% della droga che fu sequestrata in tutta Italia in tutti i porti d'Italia. E l'85% della droga sequestrata in tutta Italia. E l'85% della droga sequestrata in tutta Italia. Capisco che non c'è tempo e volevo tornare all'indagine Eureka a cui aveva fatto riferimento Lincoln. E lì vuole voltare a parlare dell'operazione Eureka che lì guidò e coordinò. In questa indagine quello che è emerso è che c'erano delle organizzazioni di indranghettisti calabresi che importavano ingenti quantitativi di droga secondo due modalità. E lì compravano droga in due modalità di differenza per arrivare all'Italia. La compravano direttamente in Sud America pagando 7.000 dollari al chilo. Compravano direttamente la droga in America e la Cina e pagavano 7.000 euro. Senza poi vincoli per la nuova rivendita. E poi potrebbero fare il prezzo che quisere in Europa in Italia e in Europa. Oppure su richiesta dei cartelli si occupavano dell'esfiltrazione dal porto e della commercializzazione della droga e liquidavano tutta la gestione di come trasera la droga in Italia per cui veniva stabilito un prezzo minimo dai cartelli a cui la droga doveva essere venduta dall'Andrangheta e una volta venduta trasferiva i soldi questi soldi ai cartelli e manteneva tutto quello che guadagnava in più. veniva vendita a un prezzo minimo una volta venduta i soldi venivano trasferiti in Sud America e l'Andrangheta poteva tenere tutti i soldi in più rispetto al prezzo stabilito se la vendeva a mille e l'Andrangheta ficava tutto il da differenza entre oppresso e quanto vengono in Europa quello che è importante in questo secondo metodo è che ci fa comprendere la fiducia che i cartelli avevano nell'Andrangheta a cui affidavano proprie spedizioni senza avere inizialmente alcun denaro e vantando solo un credito nei confronti dell'Andrangheta sempre in queste indagini sono emersi meccanismi di trasferimento del denaro che non sono i soliti e con questa operazione si scopriò anche come la trasferenza del dinero dei pagamenti avveniva attraverso l'accreditamento all'estero nel luogo indicato dai trafficanti e tutti le somme che venivano invece ricevute in Italia ma i soldi arrivavano in Italia e i trafficanti se lo trovavano già accreditato nei luoghi in cui chiedevano di accreditarlo senza senza che si muovesse il denaro quindi non c'è una trasferenza di dinero e questo attraverso organizzazioni anche criminali cinesi che sempre più sono coinvolte nel riciclaggio dei proventi del narcotraffico che sempre mai si disinvolve in questa area l'ultima parte che voglio dedicare al PCC come diceva il collega Gachia parte da quello che lui stesso diceva dalla constatazione di alcuni dati Agora voglio parlare della ligazione entre Andrangh PCC come Lincoln Gachia parlava PCC in Brasile e PCC nella tripla frontera PCC in Brasile e PCC nella tercera frontiera intanto i dati che diceva lo stesso Lincoln arresto di Pantaleone Mancuso in area argentina della tripla frontera nel 2014 fu preso Pantaleone Mancuso in area argentina da tercera frontiera nel settembre 2014 tripla frontiera nel settembre 2014 settembre 2014 arresto in Brasile di Nicola e Patrick Assisi nel luglio 2019 poi preso Patrick Assisi e Nicola Assisi nel 2019 nel 2019 arresto in Brasile di Pasquino Vincenzo e Morabito Rocco il 24 maggio 2021 foi preso Dois Morabito in 2021 Bruno e Pasquino Vincenzo e Morabito Rocco Pasquino Vincenzo e Morabito Rocco arresto di Giorgi Giuseppe classe 2000 e Giorgi Giuseppe classe 96 in Paraguay nel luglio 2023 cioè pochi mesi addietro intendo questa cosa si intende non precisa fare traduzione intanto questi dati dicono che l'andrangheta può contare in Sudamérica in Brasile nella tripla fronteira così come in Argentina di una base fiduciaria che gli consente di poter mantenere i proprii dati tanti a lungo in questi territori Então isso explica que a Andrangheta tem uma grande força nos países da América Latina Porque consegue que fiquem os homens mais importantes, muitos importantes deles nos países Então tem uma ajuda sem dúvida também do povo, de pessoas aqui da América Latina Que ajuda eles a não ser presos Mas infelizmente ainda não temos claro as ligações entre o PCC e Andrangheta É o desafio desse momento Temos elementos certos que têm uma ligação Por exemplo, um de esses colgamentos importantes é a figura de Kamais Walid Issa É um ex-membro do fronte da liberação da Palestina Que tem uma ligação muito forte com os membros do PCC E no mesmo tempo ele é um homem de certa confiança de Morabito Rocco Além disso, ele tem um ligamento muito forte com o Morabito Rocco Que é da Andrangheta E estudaram junto em Messina quando eram jovens E iniziaram a traficar o narcotrafico internacional a Milano nos anos 90 E iniziaram o trafico de drogas juntos em Milano nos anos 90 E foram arrestados proprio em relação a uma importação do Brasil E foram presos proprio para uma importação de drogas que chegava do Brasil Então nós sabemos agora que tem essas ligações muito fortes entre Kamais e o PCC Entre Kamais e outro membro da Andrangheta do topo maior Que ainda estão fazendo indagação As indagações descobriram que Morabito tentou levar armas para o PCC Do Pakistan para o Brasil A tripla fronteira Ao PCC Essas armas deveriam ser entregadas ao PCC Então eles que mexem um plano Constituem um plano para que as armas do Pakistão Possam chegar no Brasil Então a Andrangheta que atuam Armas para o PCC Armas que serviam para a proteção de sites de estoccação de lo estupefacente Estas armas eram necessárias para dar segurança Ao armazém de drogas aqui no Brasil do PCC Mas prova de esses rapportos são também de chat As provas são também chat WhatsApp também No chat SkyCC SkyCC Desculpa Que é um sistema de comunicação criptado É um sistema de conversa criptado Dale qual emerge que Morabito era stato interessado da alcuni calabresi Para intervenir em favor de um cliente de uma expedição de estupefacente Com o PCC Que não era andado a bom fim E então se chiedeva o seu intervimento preso o PCC Morabito era stato interessado Da um calabresi Morabito falou com alguns da Andrangheta E ele pediu De falar com o seu amigo do PCC Para ajudá-me Um importador de estupefacente Que não era andado a bom fim Que infelizmente teve problemas para chegar Para o pagamento da droga Finisco dizendo simplesmente Quello que disseva Lincoln L'unica strada Para combater o crime A livello internazionale E a colaboração giudiziaria internazionale E a colaboração giudiziaria internazionale No todo o mundo Ultimamente l'Italia ha fatto dei passi avanti L'Italia fez Foi em frente sobre esse assunto In precedência La colaboração se limitava A fase esecutiva Degli ordini de cattura Antes a colaboração era Na fase esecutiva Dela cattura Dela cattura L'Italia aveva ottenuto Delle misure Que riguardavam Dei soggetti Hoje a colaboração inicia Na Italia do Bombardier Ou na indagação Do Gakija No Brasil São uma equipe de investigação Que são fundamentais Que são fundamentais no combate Do trafico de droga La criminalidade é dinâmica La finalidade é dinâmica Se tu uma mudança Que são fundamentais Estes instrumentos Estes instrumentos que já São operativos Na Italia E na Europa Existem também Para os rapportos Com os estados Extraeuropeis Estes instrumentos Que são utilizados Estes instrumentos Processuais Que são utilizados Na Italia Agora se estão espalhando Em outros países Mas existem há muito tempo A Convenção de Palermo Prevedeva A possibilidade De constituir As esquadras Investigativas comunes A Convenção de Palermo Já Em 2000 Falou A possibilidade De criar Esquadras Anticrime comuns Força-tarefa Desculpe A Convenção de Nações Unidas Prevê a possibilidade De força-tarefa Precisamos de falar Entre nós E de fazer um acordo Sobre como caminhar juntos E fazer as indagações juntos Ajudados Dessa força-tarefa Só assim Possiamo contrastar O narcotráfico Internazionale Só assim Podemos lutar Contra o crime Organizado Internazionale No nosso Trasferro de drogas E reconstruir A pieno I rapporti Tra organizações Pericolose Como Andrangheta E o PCC E reconstruir E reconstruir As ligações Entre Andrangheta E o PCC Agradeço muito Alguém Alguém No mundo afora No mundo afora Não Na verdade O racha É O racha Na cúpula Do PCC Ele não interfere Inclusive Nos negócios Cotidianos Do PCC Então toda a engenharia Criminosa Do PCC Que basicamente É o tráfico De entorpecentes Hoje É disso que a gente trata Esses setores Estão muito bem Estruturados De tal sorte Que não é Por exemplo O isolamento Por si só Da liderança Ou mesmo O racha Na liderança Já que outros líderes Vão sucedê-los Que vai cortar Essas comunicações A comunicação Hoje já não é Pessoal Por exemplo E há muitos anos Não é Do Marcola Ou de outros líderes Com o Rocco Morabito Por exemplo Que era um líder Da Andrangheta Na Itália Essa comunicação É como se fosse Institucional Então A fidúcia Que o colega Bombardieri Falou A garantia A confiança Da Andrangheta Já se estabeleceu Com o PCC Então os negócios Continuam E vão continuar O desafio nosso E eu acho Que a grande A grande Solução Que se pode Propor E que se está Sendo proposta Hoje É esse trabalho Em conjunto É a formação Dessas forças Tarefas De tal forma Que o Bombardieri Possa Investigar Os atos Do PCC E da Andrangheta Na Itália Abbiamo feito Qualcosa In isto Abbiamo Introduto Dei Sistemi Dei Regimi Detentivo Speciali Dei Sistemas Dei Sistemas De Detenção Dei Sistemas Que se pode Lhe falou Da Itália Na América Latina E as Máfias Lincoln Lincoln Gacchia E o Dr. Bombardieri No combate As Máfias Na Itália Oi Ah sim Todo mundo sabe Que esses homens Entregaram suas vidas Ao povo Dos seus respectivos Países E que vivem Evidentemente Cercados de policiais Assim como o Luíde Sim Vivem cercados De policiais Que não Não sejam Evidentemente Mortos Pelas Máfias No Brasil E na Itália Então eu acho que Você já está Terminando Terminando E sim Eles merecem A salva de palmas Por favor